E estamos de volta com o Expresso Nikkei. Meus amigos, nessa semana deu uma esfriadinha, né? Não chega a estar frio, mas deu uma refrescadinha, está um tempo bem gostoso. Inclusive, eu estou até de manga longa aqui. E quando o tempo fica assim, uma boa pedida é o misoshiro, não é mesmo? Misoshiro é um dos pratos preferidos da cozinha japonesa. E hoje o Yuji vai nos ensinar a fazer um delicioso misoshiro de peixe. Confira! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma culinária de um prato que é muito típico na mesa de todo japonês. É o misoshiro. É isso aí, galera! É um prato tranquilo, mas tem várias, muitas variações. Então, quer ver essa receita? Fique e acompanhe. Pessoal, como eu falei, o misoshiro tem muitas variações, desde o mais simples até o mais sofisticado. Eu vou fazer um misoshiro um pouquinho sofisticado, mas é muito saboroso. Então, eu vou mostrar aqui os ingredientes. A gente vai usar uma carcaça de piaussu, que a gente fez uma receita de piaussu assado. Então, sobrou a carcaça. A gente costuma utilizar a carcaça de peixe, porque ela saboriza muito o misoshiro. Então, a gente tem aqui ague, que é o tofu frito. Tem mais ou menos aqui umas 250 gramas. Shiitake, 200 gramas picadinho. Ele é um shiitake in natura. Cebolinha é para colocar na hora de servir. Chiquá, 200 gramas de chiquá. Combo, que ele saboriza bastante o misoshiro. Cenoura, uma cenoura média. Rondashi, a gosto. Miso, que é o principal, a gosto. Gengibre picadinho. E alho, tá? Então, esses são os ingredientes que a gente vai utilizar de hoje. Esses ingredientes, a quantidade, eu estou utilizando aqui para 3 litros de água aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais, talvez. Porque está com bastante gente aqui, então a gente vai fazer misoshiro para todo mundo. Então, vamos primeiro colocar as carcaças aqui, para ela já ir cozinhando. Pode fazer sem peixe? Pode fazer. A gente vai aproveitar, porque ele saboriza, fica muito gostoso na hora de comer. Cenoura. Já vou pôr a cenoura aqui. O kombu, que é a alga. A gente já vai pôr também, porque ela está desidratada, então ela demora para poder hidratar. E ela é mais para saborizar. E o gengibre. O gengibre, ele dá um saborzinho de gengibre fraco, mas também é para ele tirar aquele sabor forte do peixe, que às vezes fica na carcaça. Então, o gengibre, ele é muito importante. Aí a gente deixa aqui fervendo em torno de uns 20 minutos, e aí a gente coloca os restantes dos ingredientes. Pessoal, agora a gente vai colocar o restante dos ingredientes, tá? Ó, vamos colocar o tiquá, o ague. E aí, vamos colocar o shiitake. Agora a gente deixa ele descer. E aí, por último, a gente coloca o miso. Vamos colocar um pouquinho de alho. Não é necessário, tá? Mas eu gosto que dá um saborzinho bacana. E é abrasileirado já, né? Vamos deixar ferver. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, agora a gente vai no miso. Miso, ele é a gosto, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui. Eu dividi em duas panelas, porque vocês viram que acabou ficando muito cheio. Era muito peixe. Então, eu dividi, ó, aqui, tá dando mais ou menos em torno de uns 300 gramas de miso. Mais ou menos a olho. Aí eu vou colocar mais uns 70, 80 gramas aqui. Se faltar, a gente põe mais um pouco. Agora, a gente já pode pôr o rondache também. O rondache é a gosto, tá, pessoal? Eu gosto muito, porque o rondache, ele dá um sabor muito bom. Vou colocar dois aqui. E o rondache dá um sabor bacana. Então, tem que pensar que ele também tem sal, tá? Então, pode colocar muito. Senão, ele fica muito salgado. Aqui eu vou colocar um pouco menos. E o restante eu coloco aqui. Vamos dar uma misturada. E ele tá praticamente pronto, ó. O peixe tá cozido, ó. Deixa ele ferver 5 minutinhos. Vamos provar, fazer a prova final. E já tá pronto pra servir. Gente, pessoal, ficou pronto. Misoshiro. A gente corrigiu um pouquinho. Colocamos só mais um pouquinho de miso. E ele já tá pronto, tá? Misoshiro, no Japão, ele não vai tanto os ingredientes como a gente tá colocando aqui, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Tá bem rico o nosso misoshiro aqui, ó. Vou pegar um pouco mais de caldo. E, por cima, a gente salpica cebolinha. Olha que bonito que fica. Esse aqui é o misoshiro do Yudi. Vamos lá experimentar, né, gente? Eu gosto muito de misoshiro. Além de ser muito saudável. Essa parte do peixe, essa gordura do peixe. Rico em ômega, cálcio. Então, é extremamente saudável. Você viu que só tem produtos muito saudáveis. Então, vamos lá. Vou esfriar porque tá bem quente, gente. Tá quente, pessoal. Mas, olha, o sabor, o combo, o rondashi, o shoga. A gente consegue sentir todos os sabores aqui. É uma explosão de sabores. Muito gostoso, né? Fora o sabor do peixe aqui, olha. Vou comer mais um pouquinho aqui que tá demais, gente. Pessoal, é uma receita que é fácil. Você pode colocar vários ingredientes que você tem na sua casa. Pode fazer mais simples, pode fazer mais sofisticado. E é saudável. Pessoal, se vocês gostaram dessa matéria, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau. Tchau.